FUTBALL TEAM Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online Entre no jogo, crie seu time, desenvolva seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine seu atleta Colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor Registre-se pelo link na descrição e receba 200 pontos de energia como bônus Quer comprar o FUTBALL MANAGER 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos Possui os melhores preços e as melhores condições do mercado, link na descrição Garanta agora maior e melhor update do Brasil para o seu FUTBALL MANAGER 2020 e 2021 Brasil Mundi Up, link na descrição Salve, salve galera do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui E esse vídeo, vamos falar hoje do Soccer Manager 2022 galera É isso aí galera, saiu um Twitter oficial aí da empresa Soccer Manager Games aí mano Há 5 horas atrás aí, que o beta vai estar disponível no Discord do Soccer Manager galera Eu vou estar traduzindo aqui para vocês verem mais ou menos do que se trata o Twitter Né, deles aí, eles disseram assim O SM22 beta estará disponível nas próximas semanas O acesso exclusivo estará disponível através do nosso servidor do Discord Entre, aqui tá o link galera Aqui tá o link aqui para você ir direto para o Discord do Soccer Manager aí galera Ou seja, a beta vai estar disponibilizada lá no Discord do jogo, beleza? Eu vou estar abrindo aqui ó, como vocês podem ver ó Soccer Manager 22, Discord tá aqui dizendo ó Beta estará disponível nas próximas semanas Acesso exclusivo estará disponível através do nosso servidor do Discord Entre, tá aqui o link Né, eu vou estar deixando o link disponível para vocês aí na descrição Para quem quiser estar acessando o Discord do Soccer Manager aí, beleza galera? Para você estar adquirindo o beta aí né Vamos ficar de olho aí mano Beta vai ser disponível aí Para geral aqui, aqui tem algumas perguntas aqui né Algumas respostas aqui Você ainda vai colocar a conferência de ligas da Europa Eles vão finalmente formar ligas africanas Ó, isso aqui é interessante hein galera Essas perguntas aqui ó Aqui ó, quando você está... Entendi mais ou menos essa pergunta, mas tudo bem Tá aí galera, esse aí foi o vídeo Para trazer para vocês aí mais notícias aí do Soccer Manager 22 aí galera Lembrando, eu vou deixar o link na descrição aí Para você estar entrando diretamente no Discord aí do Soccer Manager 2022 Beleza galera? Tamo junto Valeu, muito obrigado e fui! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri